Oi gente, tudo bem? O meu nome é Heloísa Helena, eu estou criando esse canal do YouTube para os títulos brincadeiras, jogos das guerras, jogos, não sei quais são jogos. Então, eu espero que vocês se inscrevam no meu canal, pode se inscrever, que você tiver um canal, eu vou curtir todos os 5, eu vou curtir 10 dos seus vídeos e eu vou ainda te seguir e seguir todos os seus, a pessoa que te segue. Beijo.